Olá, no programa Nossa Saúde de hoje vamos falar sobre hormônios, cortisol, estrogênio, insulina e por aí vai. São muitos os nomes dessas substâncias produzidas pelo nosso organismo e que precisam estar em equilíbrio para o bom funcionamento do corpo em todas as fases da vida. Vamos saber quais são as funções dos hormônios e por que eles são tão importantes para a nossa saúde. E você é nosso convidado. Fique com a gente. E o nosso entrevistado de hoje é o doutor Dalles Bor Marcelo Weber Silva, endocrinologista e professor da Universidade Regional de Joinville, a Univille. Doutor, muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Prazer lhe receber. Obrigado, é um prazer fazer parte do programa com vocês aí e discutir medicina, que é uma coisa que eu gosto, então acho que vai ser um programa bacana. Com certeza vai. Vamos começar explicando o que, de forma geral, são os hormônios e qual a função deles no nosso organismo. Os hormônios são substâncias que são produzidas por glândulas, então são órgãos, alguns órgãos que produzem e que são produzidas naqueles órgãos e vão agir em outros tecidos, geralmente no corpo inteiro. Então só um exemplo simples, você tem a tireoide, que é um órgão que produz os hormônios da tireoide e que vão ter uma função no corpo inteiro. Então são substâncias importantes para o funcionamento do corpo de uma forma geral, de várias ações diferentes. Dá pra quantificar, na verdade, a gente sabe quantos hormônios existem no corpo? Olha, são muitos, na verdade, porque, veja bem, se você pega uma glândula como a suprarenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, ali você tem uma cascata de hormônios sendo produzidos. São aqueles hormônios que vão controlar a pressão, o sódio, o potássio, inclusive a parte de controle, como é que eu vou dizer, hormonal, do ponto de vista do equilíbrio dessa pressão. Mas aí você tem os da tireoide, tem os do pâncreas, tem os do cérebro, o coração produz, alguns órgãos produzem, intestino é um produtor de muitos hormônios. Então vários órgãos produzem vários hormônios, não esquecendo aqui os sexuais, por exemplo. Então a gente pode falar bastante coisa, porque tem bastante área pra agir dessa turma toda aí. Quais são as doenças que podem ser provocadas por uma disfunção hormonal? O senhor poderia exemplificar alguma delas? Eu vou te colocar algumas que são, assim, importantes. Por exemplo, a primeira delas eu consideraria o diabetes. Porque quando você não tem insulina, ou você tem uma deficiência na produção, você tem a glicose que aumenta. Então esse é um hormônio importantíssimo e que leva ao diabetes, por exemplo. Outra situação importante são esses hormônios que a gente produz no intestino, que são reguladores da saciedade. Então as pessoas que têm alguma alteração em função disso, por exemplo, teriam déficit ou dificuldade na alimentação e facilidade em ganho de peso. E isso é uma coisa muito atual hoje. Os hormônios da tireoide. Quando você não os produz, você tem uma deficiência importante e essa deficiência vai fazer com que você possa ter fraqueza, esquecimento, depressão. Ou, o contrário, você pode produzir em excesso e também ter problemas por outro lado. Por exemplo, a hipófise no cérebro, você pode ter produção de hormônio de crescimento e você ter ou um quadro chamado gigantismo, quando você é criança ou jovem, que está crescendo, ou a acromegalia, que é justamente essa produção do hormônio no indivíduo já crescido, e aí você tem um desenvolvimento das extremidades e desenvolve diabetes, hipertensão. Então, tem várias glândulas e vários hormônios que, quando em falta, ou quando sendo produzidos demais, eles trazem problema. Agora, como é que eu posso identificar que eu estou com algum problema ou com uma suspeita de um problema hormonal? Quais são os principais sinais? Ou isso depende de cada doença? Cada um vai ter uma particularidade, mas eu diria assim, quando você analisa os hormônios, por exemplo, sexuais, no caso da mulher, se ela tiver alguma deficiência ovariana e não produzir o estrogênio, por exemplo, ela vai entrar em menopausa precoce ou em menopausa propriamente dita. Então, isso já é uma coisa que é chamativa nesse caso específico. No caso do homem, por exemplo, se ele tiver uma queda de testosterona, ele vai ter uma diminuição do desejo sexual, vai ter menos pelos no corpo, ele vai ter fraqueza, pode inchar um pouco. Agora, esses dados, como eu estou colocando, de uma certa fraqueza, um certo inchaço, uma validez, isso costuma estar associado a deficiências hormonais. Mas, honestamente, cada glândula tem a sua particularidade. Eu vou te dar um exemplo aqui, a glândula suprarenal, que fica em cima do rim e que controla a pressão. Se você tiver uma deficiência na produção desses hormônios, por exemplo, você pode ter quadros de queda de pressão, principalmente em situações de estresse, que se associam a muita fraqueza, a náuseas, eventualmente vômitos, entendeu? Então, como é que eu diria assim para as pessoas se preocuparem? Aquelas pessoas que vão perdendo, por exemplo, o vigor de viver. Eu acho que isso já é um motivo para procurar avaliação hormonal de alguma forma. Aquele cansaço extremo, uma fadiga que não tem um motivo aparente, que não tem um porquê, na verdade, isso acende o sinal de alerta. Isso mesmo. São coisas que vão acontecendo de forma, às vezes, branda, mas a pessoa vai percebendo que vai ficando diferente. Veja bem, a gente está falando da inadeficiência, porque existem os excessos hormonais. Essas glândulas também podem produzir muitos hormônios, entendeu? Então, se você, essa glândula que eu falei de cima do rim, se ela, na deficiência, deixa você muito fraco, quando você tem exagero na produção, por exemplo, você pode ter aumento da pressão, se tornar diabético, obeso, aparecem aquelas estrias violáceas na barriga, você fica com uma gordurinha atrás do pescoço, o rosto vermelho inchado. Então, isso se chama doença de Cushing. Então, isso é um excesso hormonal, que a gente também vê que o que acontece é que as pessoas que tomam hormônio desnecessariamente, ou corticoide, ou exagero. Então, o hormônio tem aquela situação, você tem a falta ou a deficiência, né? Ou um exagero de produção. Dependendo do que for, você vai ter a manifestação clínica. O ideal, então, como a gente sabe, deveria ser o equilíbrio, né? Os hormônios em equilíbrio no nosso organismo para garantir o bom funcionamento do nosso corpo. Seria isso? Meio que eles orquestram o funcionamento do nosso organismo? A gente poderia dizer isso? Totalmente. Sim, porque se você pega, por exemplo, a criança, a criança que tem uma deficiência de hormônio de crescimento, ela não cresce, isso vai chamar atenção. Mas se ela não cresce, ela também pode ter uma deficiência de hormônio do tiroide que pode estar levando a uma alteração desse tipo. Entendeu? Então, se você chega na fase da puberdade e essa criança não desenvolve a puberdade e cresce muito pouco, ela também pode ter um retardo na produção dos hormônios sexuais que são importantes nessa fase. Então, os hormônios, eles agem em conjunto, em equilíbrio e em todas as fases da vida. Em cada momento, a gente vai ter um papel de ação mais importante ou menos importante deles. Então, por exemplo, eu estou te colocando na infância e na adolescência hormônio de crescimento, hormônio da tiroide, hormônios sexuais, mas a gente tem que lembrar também que os hormônios que regulam, outros, por exemplo, que regulam o metabolismo do cálcio, do fósforo, do magnésio, que são responsáveis pelo amadurecimento do osso também, da estrutura óssea, que vai ser importante lá no futuro. Então, todo esse equilíbrio já ocorre desde que a gente nasce e isso vai se desenvolvendo durante toda a vida. Doutor, ainda há pouco o senhor falou da questão dos hormônios sexuais e nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores, inclusive o Jorge, ele tem uma dúvida sobre isso. Vamos dar uma olhadinha na pergunta dele? Eu queria saber se ocorra algum risco. Eu ainda até hoje não fiz a reposição hormonal, tenho 60 anos e estou com essa dúvida. Jorge, vamos discutir um pouquinho sobre isso, porque isso é uma coisa muito pertinente hoje. Os hormônios sexuais, eles começam a ter o seu ápice na puberdade. Então, à medida que... Não que eles não estejam produzidos antes. Acontece que durante a vida a gente vai tendo um estímulo maior de produção, ele faz uma curva de um ápice por volta dos 35, 40 anos e depois vai caindo lentamente. Esse cair lentamente tem a ver com envelhecimento. E aqui eu vou dar um exemplo muito chulo, mas ao mesmo tempo, talvez, Jorge, te oriente um pouquinho nesse sentido. O que eu faria com o Fusca velho botando o motor V8 dentro dele? Não estou dizendo que você está velho porque nós estamos quase à mesma idade. Mas eu quero que você entenda que eu não posso, numa certa idade da vida, querer que eu tenha a mesma produção hormonal de que o indivíduo que tem uma situação no corpo muito diferente da minha. Uma coisa é você ter 20, uma coisa é ter 30, outra coisa é ter 60 anos. Então, essas alterações hormonais, que são alterações percebidas pelo corpo e são estudadas e definidas como corretas, elas são normais. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Agora, seria anormal, se você, Jorge, tivesse hoje, assim, uma diminuição de libido muito importante, porque não é porque a gente está envelhecendo que a gente não tenha libido, não tenha desejo sexual, ou uma performance sexual. É óbvio que 18 anos é uma vez só na vida, isso eu sempre digo. Mas se você começa a ter diminuição da libido, sabe, você está começando a ficar muito parado, meio depressivo, às vezes um pouquinho pálido, inchado, talvez aí você tenha uma deficiência hormonal. Me preocupa um pouco hoje, porque as pessoas começam a fazer exames de rotina, assim, porque todo mundo quer avaliar testosterona em qualquer idade e começam a se rotular em determinados valores que são normais como se fossem anormais. E aí se passa a fazer um uso de testosterona indevidamente, né? Os estudos não mostraram que isso traga algum benefício, pelo contrário, isso pode ter algum problema. Então, se tiver dúvida, vá no endocrinologista, ou no urologista, faça uma avaliação hormonal, mas sempre entendendo que é um ajuste natural dos hormônios com a própria idade. Então, a gente tem que ter paciência com algumas coisas, entender que isso faz parte desse quadro. O que melhora muito a testosterona no homem, por exemplo, exercício físico, diminuição de peso quando está muito obeso, a obesidade atrapalha muito a performance sexual. Então, um bom estilo de vida, se fumar, parar de fumar, beber muito moderadamente, ou seja, aqueles conceitos que a gente tem de saúde geral, ideais, isso muda, isso faz com que a gente tenha uma performance sexual melhor, inclusive. Eu não sei se eu consegui traduzir isso quando precisar. Acho que ficou bem explicadinho, doutora. E a gente vai a mais uma pergunta também relacionada a esse assunto. Eu tenho 55 anos, sinto fraqueza e cansaço. Será que eu tenho que fazer a reposição hormonal? A questão da reposição do hormônio sexual na mulher é muito interessante, porque eu estou formada há 36 anos. Então, quando eu me formei na década de 80, era quase que mandatório que as mulheres, quando entravam na menopausa, fizessem reposição hormonal. O que aconteceu no decorrer dos anos? Foram feitos alguns estudos, grandes estudos, só que aqueles primeiros grandes estudos usavam estrogênio derivado de égua, usavam progesterona, que era uma molécula muito parecida com a do corticoide. Então, a gente tinha como recurso para fazer reposição hormonal, na verdade, medicamentos ou hormônios que não eram muito interessantes, até diferentes um pouco daquilo que a mulher produz. Então, os estudos mostraram que havia um risco de você fazer reposição hormonal. E esse risco que assustou todo mundo foi a história do câncer de mama. Pois bem, quando se avaliou alguns tempos, alguns anos depois desses estudos, eles viram que de cada 10 mil mulheres que não usavam hormônio no estudo, 18 tinham câncer de mama. De cada 10 mil mulheres que usavam hormônio no estudo, 36 tinham câncer de mama. Então, vejam bem, a cada 10 mil mulheres por ano, 36 versus 18, é um número muito pequeno. Mas, se você olhar do ponto de vista estatístico, isso foi significante. Então, se entendeu que tinha que interromper o estudo pelo risco de que a mulher pudesse ter câncer de mama. Pois bem, eles foram estudar essas mulheres que tinham câncer de mama e eles viram que a presença do câncer já era biologicamente presente antes da reposição hormonal e que o hormônio muito provavelmente não teve efeito ou se teve e foi um efeito estimulador. Então, vários estudos já com hormônios iguais ao que a mulher produz, que hoje nós temos, já foram mostrando resultados diferentes. Então, é claro que a reposição hormonal hoje se entende que é sim uma coisa boa, tentando resumir, daí é uma coisa que é interessante e que a discussão fica. Se a mulher passar pela menopausa, talvez, sem sintoma nenhum, pode ser que ela não precise utilizar realmente. Mas as mulheres com sintomas vão se beneficiar. E o benefício é melhora do trofismo vaginal, melhora dos calorões que a mulher apresenta, melhora da insônia que ocorre muito nessa fase, melhora da pele e do cabelo que ficam com o tecido melhor do corpo, humano. Às vezes, a libido pode ser um pouco melhor para essas mulheres, mas a gente tem que pensar também que pode ter um efeito benéfico do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de demência ao longo da vida, que tem um benefício comprovado quanto a fratura por osteoporose e câncer de intestino. Então, a reposição hormonal, hoje sim, é uma coisa muito interessante, talvez não para todas as mulheres. Lembrar que quem tem câncer de mama muito próximo, familiar, de primeiro grau, talvez não seja interessante, eu que já tive trombose. E pensando nos riscos que pode trazer, se a mulher puder fazer a reposição com estrogênio, sobretudo gel, ou se não tem aquelas formas que os seus adesivos, tudo por pele, é melhor, porque não passando pelo fígado, na absorção, é mais interessante. Então, espero que você tenha entendido. sim, é interessante a reposição hormonal, não posso garantir que esses seus sintomas sejam por conta da menopausa, porque nem sempre o são, mas a gente tem que lembrar que a reposição é interessante sim. No caso dela, é importante fazer uma investigação, né? E, como o senhor falou, cada caso é um caso, então, de repente, a reposição para ela vai ser indicada ou não, mas isso quem vai avaliar é o médico, né, doutor? Isso, porque no caso dela, ela vai ter que avaliar, inclusive, pelos sintomas, se ela não está com hipotireoidismo ou matrióide, ou se tem alguma outra situação presente, porque o que chama atenção definitivamente na menopausa, os sintomas de menopausa associados ao hormônio que se ficou bem definido, os calorões e aquela sudorese, a insônia, a atrofia vaginal, com dificuldade, inclusive, na relação, e depressão. Isso está bem relacionado com menopausa. Doutora, a gente faz agora uma pausa, vamos para um pequeno intervalo e na sequência a gente volta, então, com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre hormônios. Doutor, um dos hormônios que a gente ouve bastante falar também, que é bastante importante, é o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. Como é que ele age no nosso organismo, e quais os impactos dele quando em disfunção, quando em desequilíbrio? O cortisol faz parte de uma cascata de hormônios produzidos pela adrenal que fica em cima do rim, essa glândula, por isso que a gente chama suprarenal ou adrenal. O cortisol vai ter uma ação importante realmente no controle pressórico, mas o problema do cortisol é que a gente tem um ritmo de produção dele diária, e o que nos preocupa é que as pessoas acham que fazer uma dosagem de cortisol simples por dia vai mostrar o estresse da pessoa, pelo contrário, não tem sentido isso. A gente não mensura estresse por dosagem de cortisol, tá? Então, vira uma prática comum que, na verdade, não tem sentido. Então, o que a gente coloca? Que o cortisol, ele é o hormônio que regula a pressão, que regula o estresse, que regula várias situações dessas que são importantes, porque quando você não os tem, você, quando passa por um estresse, aquilo que eu falei na deficiência, né? Você pode ter queda de pressão, fraqueza, etc. Mas eu acho que a preocupação maior com o cortisol hoje seria o uso indiscriminado de corticoide que a gente tem, que é o cortisol em termos de medicamento. Então, várias medicações se usam corticoide, quer seja para doença respiratória, doença reumatológica ou para qualquer doença que tenha lá de dor de ortopedia, de adjunta, as pessoas usam muito o corticoide. E o corticoide, quando é em excesso, ele é muito problemático porque ele faz com que a pessoa possa ter pressão alta, diabetes, osteoporose, obesidade, Então, a gente tem que ter algum cuidado com relação a isso. É um hormônio bem delicado, na verdade. Importante, mas ao mesmo tempo delicado. O senhor tem feito atendimentos diários no seu consultório, né? E agora, durante a pandemia, o que mais aparece no seu consultório? Que tipos de problemas relacionados aos hormônios? O que o senhor tem percebido? Eu vou dizer pra ti que, assim, bem honestamente, não mudou muito da rotina. O que é a rotina nossa? O pior é obesidade e diabetes em consultório e depois estereo e osteoporose, no meu caso, né? Mas diabetes é o que mais tem preocupado porque diabetes tem sido colocado como fator de risco. E talvez mais fator de risco ainda seja obesidade, tá? Então, pegando, vamos colocar obesidade em primeiro lugar. obesidade é um fator de risco porque a obesidade em si gera um quadro inflamatório e que pode comprometer a imunidade. E a gente tem que lembrar que vários fatores estão envolvidos com questão da imunidade, mas um fator importante seria também a vitamina D. Também. Não é ela... Veja, eu não estou dizendo que tomar vitamina D resolveu, mas eu não vou ter Covid, tá? Mas a vitamina D nos obesos, ela é muito baixa porque é um hormônio que precisa de gordura. E como o indivíduo tem muita gordura, ela sequestra a vitamina D que deveria estar circulante e agindo. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar da vitamina D que é um hormônio e é um hormônio que regula. Então, além da absorção do cálcio e da manutenção do tecido ósseo, ela regula essa questão da imunidade e sobretudo o respiratório. Então, na obesidade isso chama atenção e se você for vir no hospital, realmente os pacientes graves são os obesos. E o diabetes, porque não é todo diabético que vai ter uma imunidade baixa, mas aquele diabético que tem um quadro geral já de saúde meio comprometido. Então, essas pessoas são pessoas que acabam tendo um pouco mais de risco. Mas eu tenho inúmeros pacientes diabéticos muito bem controlados, inclusive já tiveram covid e tiveram tudo muito bem e brigado. Entender que também covid provavelmente deve ter alguma relação com a arte imunológica do ponto de vista genética de cada indivíduo, entendeu? Talvez as pessoas algumas frente ao vírus vão ter uma diminuição de imunidade que não consegue se defender adequadamente. Tirando, claro, as pessoas que já têm um comprometimento com idosos, que são os grupos de risco principais para doenças virais. Doutor, o senhor estava falando aí sobre a questão da vitamina D e ela é bastante importante não só para quem tem obesidade, mas para todos nós. Como manter a vitamina D num nível adequado? A vitamina D para a população geral o valor ideal seria manter pelo menos 20 nanogramas no sangue, tá? Agora em pessoas de grupos especiais a gente prefere manter acima de 30. Então gestantes, mulheres ou homens pós-menopausa, mulher, no caso homens que têm osteoporose junto com mulheres com osteoporose, principalmente o grupo que fez cirurgia bariátrica, aquelas pessoas que têm dificuldade de absorção alimentar. Então, e assim vai indo. Tem algumas situações em que a gente tem que manter a vitamina D acima de 30, doenças reumatológicas que usam corticórdia, por exemplo. Mas a vitamina D, gente, a gente tem que lembrar que é uma coisa que a gente pega do sol. E o sol bom para formar a vitamina D é o sol realmente das 10 às 14 horas. Aí a gente brinca junto com os dermatologistas que não é para pegar sol das 10 às 14. Veja que pessoas... Entendeu? Pessoas de pele clara no verão, se pegarem 5 minutos a 7 no máximo de sol 3 vezes por semana já formam muita vitamina D. Isso se traduz no inverno para talvez 10 minutos diário. Então, é claro que às vezes você não pega 10 minutos diário, mas outro dia você pega um pouco mais. Tem pessoas que têm uma capacidade de formação maior de vitamina D. Então, essas pessoas que têm uma capacidade maior é mais facilmente que vão formar. E as pessoas que vão envelhecendo vão perdendo a capacidade de formar a vitamina D. Então, quando a gente não quer pegar sol, a gente usa filtro solar e se protege, a gente está com roupa, a gente vive indoor ou dentro das salas e etc., no trabalho, então aí talvez valha a pena repor. Essa reposição não é para todo mundo. Mas um levantamento nosso aqui em Joinville mostrou que pelo menos 43% da população tem algum grau de deficiência abaixo de 20. Então, é uma população muito grande se você for analisar. Aí, não fazendo, não pegando o sol, vale a pena tomar o sol em gotinha. A gente brinca, né? Mais comprimidinho, etc. Sim, suplementar, né? A gente faz uma pausa agora para mais uma pergunta. Vamos lá? Doutor, muitas das vezes a gente faz exercício físico, cuida da alimentação e mesmo assim tem a dificuldade em emagrecer. O senhor acha que a dificuldade da perda de peso tem a ver com o problema hormonal? Olha, Rosi, na verdade, até pode ter alguma relação hormonal. As pessoas gostam de culpar muito a tireoide pelo problema de peso. Na verdade, se você tiver realmente um hipotireoidismo não tratado ou uma tireoide que não funciona não tratada, você pode ter uma diminuição do metabolismo aí que compromete um pouco a perda de peso. Mas posso garantir que quase a tireoide não é culpada disso. Os outros problemas, como a gente falou inclusive da cortisol, são muito raros, não são coisas comuns de acontecer. Então, peso. Peso é um balanço matemático daquele momento para o indivíduo que varia com a idade, com a genética, sexo feminino queima que o homem e o pé pode atrapalhar e assim por diante. Então, alguns fatores atrapalham o peso. Mas a gente tem que ter que ter um balanço energético daquilo que entra de energia no corpo versus o que o meu corpo gasta. Então, é muito comum as pessoas chegarem no meu consultório e dizerem assim, ah, eu não como tanto para estar com peso desse jeito. É porque talvez a pessoa, aí entram os hormônios do intestino que eu falei que regulam a saciedade lá no cérebro, talvez esses hormônios não estejam funcionando de forma adequada. Então, uma pessoa perde a capacidade de perceber o que comeu e de que aquilo que comeu foi demais para a sua necessidade. Gente, isso é muito importante. Viu, Rosa? Você não pode se comparar com as pessoas ao seu lado. Você tem que ver o seu corpo como ele funciona. Então, se você aumentou peso é porque o que você comeu está sendo mais do que o necessário para o seu gasto, entendeu? E aí, acumula. Então, você vai ter que trabalhar para que o seu balanço fique negativo, para que você possa ter o resultado. Agora, é claro, por exemplo, esses hormônios do intestino hoje já são usados não só para tratar a diabetes, porque eles funcionam muito bem para ajudar o pâncreas, mas para ajudar a perder peso. porque vamos lembrar também que a gente não tem queimador de energia, a gente não tem queimador de caloria, se propaga muito isso, mas na prática não temos. As medicações que nós usamos são tentar simular os nossos hormônios sobre o cérebro para que a gente olhe para a comida e coma aquilo que a gente precisa. Por que o magro é magro? Porque esse sistema onde esses hormônios trabalham muito bem faz com que ele consiga olhar para a comida e comer aquilo que ele precisa. Doutor, infelizmente o nosso tempo está terminando e eu queria que o senhor deixasse aí para os nossos telespectadores uma mensagem final. O corpo funciona de uma forma muito natural, digamos assim. Quer dizer, a produção hormonal ela vai funcionar sem que você perceba qualquer coisa. Mas como a gente colocou, se tiver qualquer alteração que leve, sobretudo, a fraqueza, a palidez, a mal-estar ou algum exagero de produção de hormônio, como eu já falei, são várias alterações, mas se perceber coisas diferentes no corpo, vale a pena tentar identificar se tem alguma alteração hormonal porque os hormônios atuam sobre diversos órgãos e diversas situações dentro do corpo. Porém, cuidado com modismos, né? Infelizmente, a gente tem vivido uma época de muito modismo. Se rotulam muitas coisas, como o pessoal fala em fadiga adrenal quando não existe fadiga adrenal, o pessoal fala em modulação hormonal quando não existe modulação hormonal, o pessoal fica falando muito em coisas relacionadas a hormônios que não são verdadeiras. Então, se você tiver dúvida, aqui não é puxando a brasa da passadinha, mas o endocrinologista é especialista que estuda exclusivamente os hormônios e a parte metabólica. Então, acho que cabe, sim, você fazer um indagamento ou procurar um profissional sobretudo dessa área para tirar a sua dúvida em relação a essa questão. Uma orientação correta com o profissional certo faz toda a diferença. Às vezes, a gente fica pesquisando na internet, levando em consideração uma informação de um, de outro, de pessoas que não são médicos, que não são especialistas e a gente acaba até prejudicando a nossa saúde. Isso, porque, infelizmente, existem muitos modismos. Hoje, a mídia é muito boa, é importante, porque ajuda a gente a divulgar bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, tem muita, muita informação inadequada e, infelizmente, para quem é leigo, não consegue determinar se aquilo é interessante ou não. Então, eu acho que, na dúvida, procure um profissional de confiança, questione aos seus pares algum profissional de confiança, vai lá e faça um interrogatório, porque, se estiver sentindo alguma coisa diferente no corpo, a gente tem que procurar um auxílio médico. O que é engraçado dentro da endocrinologia é que, às vezes, a gente faz os diagnósticos muito tardios, as pessoas passam anos, às vezes, com o problema, mas vão relevando, porque acham que aquilo é um processo natural, como aquele senhor que perguntou, Jorge, sobre envelhecimento, etc. Não, se tiver dúvida, precisa fazer investigação e correr atrás. É isso aí. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde, obrigada por trazer tantos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. É um prazer, espero poder te ajudar a esclarecer um pouco as dúvidas, aí estamos sempre à disposição. E assim, então, a gente vai encerrando Nossa Saúde. A você, obrigada pela audiência, até uma próxima. Música Música Música